Olá, meus amores, meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu ensino pra vocês esse modelinho de suplá, tá? Pra ele eu utilizo duas linhas, uma é a barroco, nesse tonzinho de verde, tá? Barroco número 6 e a encanto dourado. A numeração das cores eu vou deixar aqui na descrição, tá? E eu ainda uso a agulha de número 4. Então já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, eu vou começar aqui com o círculo mágico, tá? Então, ó, a linha que vem do novelo eu vou passar aqui, ó, na parte de cima da minha mão. Aí eu vou passar aqui assim, ó, fazer essa volta e venho aqui e cruzo num X, tá? Aí seguro aqui com o meu dedo, ó, passo com a minha agulha por baixo dessa primeira, desse primeiro fio. E esse segundo eu puxo aqui assim, tá? Aí eu já seguro aqui como um círculo e faço um pontinho aqui, ó. Esse pontinho eu faço um pontinho bem apertado. Aí aqui eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a linha na agulha e vou vir aqui dentro desse círculo que eu acabei de criar e vou fazer mais treze pontos altos, tá? E daí vai totalizar quatorze com essas três correntinhas iniciais. Então, vem aqui, ó. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Faço até ter quatorze pontos altos, tá? Feito os quatorze pontos altos, ó, essa... Esse fiozinho que ficou aqui, eu vou puxar aqui, tá? Assim. Aperto bem aqui, tá? Fiz isso aqui. Agora, eu vou dar uma alongada no meu fio aqui assim, que eu tenho na agulha. Vou vir na terceira correntinha aqui, tá? Conto um, dois, três, de baixo pra cima. E por trás, ó, nessa terceira correntinha, eu vou passar minha agulha assim por trás, tá? Aqui assim. Aí, eu pego esse fio aqui, ó, e passo por dentro da minha agulha aqui, na minha agulha, e passo por dentro dessa correntinha. Eu vou fazer aqui o redondo perfeito nesse modelinho de suplá, tá? Então, fiz isso aqui, ó, com o meu fio aqui, pulo pro próximo ponto aqui e faço um ponto baixo, tá? Vim aqui, faço um ponto baixo e uma correntinha. Aí, ó, como a gente ficou com quatorze pontos altos na primeira carreira, essa próxima carreira, ela tem que ter o dobro, tá? Tem que ter vinte e oito. Então, eu laço a linha, pulo pro próximo ponto, ó, e dentro dele eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Ou seja, dentro de cada ponto da carreira base, a gente vai fazer dois pontos altos nessa segunda carreira, tá? Então, laço a linha, venho pro seguinte ponto, faço dois pontos altos, tá? Aqui assim. O primeiro, ele ficou só com um ponto, porque ao concluir a carreira, a gente vai fazer mais um, tá? Não se preocupem com ele agora. Só sigam fazendo aqui dois pontos altos por ponto da carreira base, tá? Ó, repetindo, pulei pro seguinte ponto, dentro dele eu vou fazer dois pontos, ó. Um. Dois. Laço a linha, pulo pro seguinte, dois pontos dentro dele, tá? Assim, eu sigo até o final da carreira, daí. Até o final dessa segunda carreira. Gente, chegando aqui, ó, nesse último ponto alto normal, tá? A gente tem vinte e cinco pontos altos. Aí, tem esse primeiro aqui, que lembram que a gente pulou, tá? Pra fazer aqui, ó. A gente emendou ali e pulou. Então, aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Vou fazer, ó, vinte e seis. Vinte e sete. Aí, o ponto alto de número vinte e oito, eu faço aqui, ó. Dentro do meu pontinho, que eu iniciei aquele ponto, tá? Que eu fiz aquele ponto baixo. E a correntinha aqui, ó. Fiz isso aqui. Agora, eu vou trabalhar com o meu ponto invisível, né? Eu alongo aqui o fio que eu tenho na agulha. Aí, eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha sobre o ponto baixo. Aqui, assim. Aí, ó, pego esse fio, coloco na minha agulha e passo por dentro daquela correntinha. Fiz essa emenda aqui. Aí, eu vou pular aqui pro primeiro ponto, ó. E vou fazer um ponto baixo. E faço uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto alto, tá? Vou sempre pulando pro próximo. Eu nunca faço os pontos dentro do meu primeiro ponto que eu fiz a emenda, tá? Então, agora, aqui, ó. Laço a linha, venho no ponto seguinte e faço dois pontos altos sobre ele. Todas as carreiras vão ter quatorze aumentos, tá? Só que como vai aumentando a quantidade de pontos altos, a gente vai aumentando a distância entre esses aumentos, tá? No caso aqui, entre cada um aumento, a gente vai ter um ponto alto sozinho. Então, eu laço a linha, nesse seguinte, eu faço só um pontinho. Um ponto alto. Laço a linha, no próximo, vou fazer dois. Um. Dois. Repetindo, ó. Laço a linha, no próximo, eu faço só um ponto alto, tá? Porque eu vou fazer aumento só em quatorze pontos altos. Lembram disso, né? E a gente tem vinte e oito pontos altos aqui. Então, a gente precisa de mais quatorze, o que vai totalizar trinta e dois pontos altos nessa carreira, tá? Então, eu fico um ponto alto só repetindo o ponto alto e um com o aumento, com dois pontos altos, tá? Vou intercalando assim até o final da carreira. Um com um e um com dois até o finalzinho, tá? Gente, olha só. Aqui tem o ponto alto da emenda, né? E o ponto alto aquele normal. Então, nesse último normal, deu quarenta pontos altos, né? Agora, esse da emenda, eu vou fazer os dois que faltam. Quarenta e um. Quarenta e dois. Agora, alongo o meu fio aqui, venho nessa correntinha aqui do ponto baixo, passo com a minha agulha aqui. Aí, coloco essa linha na minha agulha aqui e passo por dentro do meu pontinho, tá? Aqui assim. Fiz essa emenda aqui, né? Pulo pro próximo ponto e começo com o ponto baixo e a correntinha. Ponto baixo e correntinha. Aí, laço a linha, pulo pro ponto seguinte e faço mais um ponto alto, só repito ponto alto. Aqui, a gente vai repetir sempre dois pontos altos, faço aumento. Faço dois pontos altos e aumento, dois pontos altos e aumento, tá? Então, ó, agora no seguinte eu vou ter aumento. Significa que eu vou ter dois pontos dentro do mesmo. Um. Dois. Laço a linha, aí os dois próximos pontos eu só repito, tá? Ó, ó, faço um sobre esse ponto alto, laço a linha, dentro do próximo faço mais um ponto alto. Aí, laço a linha, no seguinte eu faço aumento. Faço dois pontos altos sobre ele. Um. Dois. Laço a linha, os próximos dois eu só repito. Um. Dois. Aí, no próximo eu faço um aumento, tá? Um. Dois. Notem que a gente começou com dois pontos altos sozinhos, tá? Quando a gente vai concluindo a carreira, aqui, ó, na nossa emenda, vão ficar dois pontos altos. E esses dois pontos altos anteriores, aqui, vão ficar só com um pra cada, tá? Então, essa carreira vai ter quatorze aumentos, também. Toda carreira que a gente trabalhar, assim, com pontos altos, vai ter quatorze aumentos em cada uma delas. Então, essa quarta carreira, ela tem que ser finalizada com um total de cinquenta e seis pontos altos, tá? Chegando ao final da carreira, aqui, ó, vem aqui, né, e vou fazer os últimos dois pontos altos. Cinquenta e cinco. Cinquenta e seis. Aí, alongo o meu fio que eu tenho na agulha, tiro a agulha daqui, venho aqui na correntinha... Do ponto baixo, sobre o ponto baixo, passo a minha agulha aqui por dentro... Vem aqui, pego esse fio e passo por dentro daquela correntinha de frente pra trás, tá? Aí, alongo aqui, né? Venho no próximo pontinho aqui, ó... E faço um ponto baixo... E uma correntinha. Laço a linha, pulo pro próximo ponto, repito ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo ponto e repito ponto alto. Agora, a gente vai fazer três pontos altos normal e um aumento. Três pontos altos normal e um aumento, tá? Então, essa carreira a gente vai ter que ter no final, quando tiver finalizando ela, a gente tem que completar com setenta pontos altos, tá? Aqui, ó, fiz três, um pra cada ponto. Agora, no meu quarto ponto alto, eu vou fazer dois aqui, ó. Um... Dois... Então, os próximos três, eu só vou repetir os pontos, tá? Vou fazer um pra cada, aqui, ó. Um... Pulo pro próximo... Dois... Pulo pro próximo... Três... E no quarto, eu faço um aumento, ó. No quarto, eu vou fazer dois pontos altos sobre o mesmo, tá? Assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Repetindo sempre três pontos altos e daí fazendo um aumento. Três pontos altos e fazendo um aumento. Quando eu chegar aqui naquela emendinha, vai ter os dois pontos altos e esses últimos três aqui, vou ficar com um pra cada, tá? E daí, no final, tem que fechar setenta pontos altos. Finalizando a quinta carreira, gente, venho aqui, né, alongo o meu fio aqui, venho aqui na correntinha, então, do meu primeiro ponto da carreira, que eu tô finalizando, passo com a minha agulha por dentro dela, né? Aí, pego esse fio aqui, coloco na agulha e passo aqui por dentro dessa correntinha. Assim. Fiz isso, pulo pro próximo ponto agora e faço um ponto baixo. Aí, faço uma correntinha, laço a linha, no seguinte ponto, repito o ponto alto. Ó, já tenho dois pontos altos. Laço a linha, pulo pro seguinte ponto, repito o ponto alto. Laço a linha, pulo pro seguinte ponto e repito o ponto alto. Laço a linha e daí, no próximo, agora, eu vou fazer o aumento, tá? Então, eu faço dois pontos altos. Um, dois. Ou seja, nessa carreira, a gente vai fazer quatro pontos normais e um aumento, tá? Então, aqui, ó, pulo pro seguinte ponto, repito o ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo, repito o ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo, repito o ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo e repito, ó. Fiz quatro pontos altos normais, tá? Sendo um pra cada ponto da carreira base. Aí, aqui no próximo, agora, eu faço o aumento. Então, eu faço dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Faço quatro pontos altos e um aumento. Quatro pontos altos e um aumento. Ao finalizar a carreira, eu tenho que ter o total de 84 pontos altos. Cheguei ao final da sexta carreira. Mesma coisa aqui, tá? Ó, alongo o meu fio aqui. Venho aqui na minha correntinha sobre o ponto baixo. Passo com a minha agulha aqui por dentro. Aí, eu boto esse fiozinho na agulha. E passo por dentro dessa minha correntinha, tá? Aqui assim. Aperto bem aqui. E aqui, ó, pulo pro próximo pontinho, aqui no seguinte ponto. E vou fazer um ponto baixo. Bem soltinho assim. Faço uma correntinha. Aí, laço a minha agulha e agora eu repito os próximos quatro pontos altos, tá? Totalizando cinco com esse primeiro, ó. Venho no ponto seguinte, só repito o ponto alto. Dois. Repito o ponto alto, venho no próximo. Três. Faço a linha, venho pro próximo. Quatro. Faço a linha, próximo. Cinco. Aí, no sexto ponto alto, faço meu aumento. Um. Dois. Dentro do mesmo ponto, tá? Então, no caso, essa carreira, a gente vai ter cinco pontos altos normais e um aumento. Cinco pontos altos normais e um aumento. Tá? Então, aqui, ó. Repetindo, laço a linha, pulo pro próximo ponto aqui. Repito ele. Um. Laço a linha, pulo pro próximo aqui, ó. Dois. Laço a linha, pulo pro próximo. Três. Laço a linha, pulo pro próximo. Quatro. Laço a linha, pulo pro próximo. Cinco. Fiz cinco pontos altos. Agora, no próximo, eu vou ter o meu aumento, tá? Um. Dois. Assim, eu vou seguir por toda a carreira, tá? Fazendo sempre cinco pontos. Um pra cada ponto de base. E um aumento. São dois pontos pro mesmo ponto de base, tá? E ao finalizar essa carreira, a gente vai ter que concluir ela com 98 pontos altos, tá? Essa é a carreira de número sete. Gente, cheguei ao final aqui, então. Emendo sempre da mesma forma, tá? Alongo meu fio aqui. Vem aqui, ó, na minha correntinha sobre o meu ponto baixo. Eu gosto de passar por dentro daquelas duas alcinhas ali. E daí, boto essa linha na minha agulha. E passo aqui dentro do meu pontinho. Fiz isso. Pulo pro próximo ponto aqui e faço um ponto baixo. Um ponto baixo maiorzinho. Mesmo aqui, ó. E faço uma correntinha. Laço a linha, pulo pro próximo ponto e repito. Que eu vou repetir os primeiros seis pontos altos, tá? Então, já tenho dois aqui, ó. Laço a linha, venho no próximo. Repito ponto alto. Laço a linha, venho no próximo. Repito ponto alto. Laço a linha. Próximo, repito ponto alto. Tenho cinco aqui. Aí, seis. Fiz seis pontos altos normais. No próximo, eu faço o meu aumento, tá? Então, eu faço dois pontos altos dentro do mesmo. Aqui, eu vou fazer sempre assim. Eu faço seis pontos altos e um aumento. Seis pontos altos e um aumento, tá? Quando eu digo seis pontos altos, é um pra cada ponto de base. E quando eu digo aumento, é dois pontos altos sobre um mesmo, tá? Então, aqui repetindo, ó. Eu vou fazer seis pontos altos. Pra cada ponto. Um pra cada ponto, ó. Um. Pulo pro seguinte. Aqui. Dois. Ih, embolou aqui meu negócio. Calma aí. Pegou o fiozinho lá de baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Daí, faço o aumento no próximo pontinho. Faço dois no mesmo. Um. Dois. Assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Essa é a carreira de número, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, número oito. Então, ela, a gente tem que finalizar tendo 112 pontos altos, tá? Pessoal, finalizando mais essa carreira, então, venho aqui, ó, na correntinha, já soltei a minha agulha aqui da linha, né? E já deixei mais alongadinho o meu fio aqui. Aí, aqui, ó, de trás pra frente. Por trás do meu ponto, eu passo por dentro da correntinha, que tá difícil aqui, né? Aqui, assim. Aí, trago esse fio aqui e passo aqui por dentro. Assim. Pulo pro próximo pontinho, aí faço um ponto baixo e uma correntinha. Nessa carreira, agora, a gente vai fazer sempre sete pontos altos e um aumento, tá? Então, aqui, ó, fiz um ponto alto já, pulo pro seguinte e repito o ponto alto, tá? Então, aqui, dois. Solinha, próximo. Três. Laço a linha, próximo. Quatro. Laço a linha, próximo. Cinco. Seis. Sete. Aí, eu vou fazer um aumento, tá? Faço dois pontos altos no próximo. Aí, eu sigo por toda a carreira fazendo assim, tá? Eu repito sete pontos altos, um pra cada ponto da carreira base e depois faço um aumento, que seriam dois pontos no mesmo ponto, tá? Aí, ó, aqui, pulo pro próximo. Vou começar de novo, conta sete pontos altos, um pra cada, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no oitavo, eu sempre faço o aumento, tá? Ó, pulo pro próximo e aqui eu faço dois pontos dentro do mesmo pontinho. Essa carreira, então, ela tem que ser finalizada, totalizando 126 pontos altos, tá? E a gente vai fazendo sempre assim. Sete pontos altos, um aumento. Sete pontos altos, um aumento. Sigo assim até o final da carreira. Finalizando mais essa carreira, gente, ó, alongo aqui, né? Venho aqui, ó, nessa primeira correntinha depois do ponto baixo, busco o fio aqui e passo aqui por dentro, tá? Fiz isso aqui, pulo pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui. Aí, agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu venho aqui, ó, posterior ao ponto baixo, tá? Conto um, dois. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Vou fazer essas alcinhas agora. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, conto um, dois. No terceiro ponto, faço um ponto baixo, tá? Eu vou seguir fazendo assim em volta de toda a minha carreira, tá? Sempre cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Aí, pulo dois pontinhos. E no terceiro, faço ponto baixo. Sigo assim até o final da carreira. Gente, finalizando aqui, ó. Ficou dois pontos altos certinho. Aí, eu venho sobre o ponto baixo aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui, ó, na primeira corrente. E na segunda. Aí, eu vou vir aqui, ó, agora no centro do meu intervalo e vou fazer um ponto baixo. Aí, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo pro próximo aqui, ó, e faço um ponto baixo. Ó, agora eu só vou intercalar os intervalos, tá? Mas vai ser a mesma coisa que a gente vai trabalhar. E vai ser a mesma quantidade de intervalos, tá? Nessa carreira aqui de intervalos ficou 42 intervalos. Nessa próxima, vai ficar a mesma quantidade. A gente só tá mudando a posição dela, mas a quantidade vai ser a mesma. Aí, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo pro próximo aqui. Faço um ponto baixo bem no centro, tá? De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo pro próximo ponto baixo. Assim, eu sigo até o final da carreira, tá? Gente, finalizando a carreira, ó, venho sobre o ponto baixo aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, aqui, eu vou repetir essa carreira. Eu vou fazer quatro vezes ela. Já tenho duas carreiras assim, eu vou fazer mais duas assim, tá? Então, eu venho aqui na primeira correntinha, ó, faço um ponto baixíssimo. Aí, venho na segunda, faço um ponto baixíssimo. Então, venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aí, começo com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo aqui, ó, pro próximo intervalo e faço um ponto baixo, tá? Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo pro próximo aqui e ponto baixo. E assim, eu sigo, tá? Até o final da carreira, fazendo dessa mesma forma, tá? Sempre fazendo cinco correntinhas. E o ponto baixo no centro do próximo intervalo, na próxima alcinha, tá? Sigo assim até o final da carreira. Finalizando essa carreira, gente, venho aqui no ponto baixo, né? Como na carreira anterior e faço o ponto baixíssimo. Aí, venho aqui, ó, na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. E venho aqui, ó, e faço um ponto baixo, tá? Aí, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo aqui, ó, pro próximo intervalo e faço um ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Pulo aqui pro próximo intervalo e faço um ponto baixo. Assim, eu vou seguir, tá? Até o final da carreira, dessa mesma maneira. Fazendo essas alcinhas de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na próxima aqui e ponto baixo, tá? Faço assim até o final. Gente, chegando no final da carreira, ó, venho aqui sobre o ponto baixo e faço o meu ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou caminhar aqui com o ponto baixíssimo de novo até o centro da próxima alcinha aqui. Venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Aí, venho na segunda. E então, né, dou uma alongada no meu fio aqui, venho aqui dentro do intervalo e faço um ponto baixo. Fiz isso, laço a linha na agulha, venho aqui, ó, pra esse próximo intervalo e vou começar a trabalhar com pontos altos dentro dele, tá? Eu vou fazer aqui nove pontos altos. Se tu achar que nove é pouco, tu pode fazer aí dez, onze pontos altos, tá? Como preferir. Pra mim, nove é o suficiente. Aqui, vou fazer dois, três, opa, escapou o fio lá em cima, três, quatro, cinco, seis, três, sete, oito, e nove. Aí, venho aqui, ó, na próxima alcinha, tá? E faço só um ponto baixo sobre ela, tá? Vai ficar assim o nosso pontinho daí. Laço a linha, pulo pro próximo intervalo e vou fazer nove pontos altos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove. Venho aqui, ó, no próximo alcinha, ponto baixo bem no centro dela, tá? Então, a gente vai ter aqui uma alcinha com pontos altos, uma com ponto baixo, uma com pontos altos, uma com ponto baixo, até o final, tá? Então, nessa aqui, penúltima, tem que chegar aqui com pontos altos, tá? Pra daí, unir com ponto baixíssimo aqui sobre o ponto baixo, tá? Eu vou seguir fazendo assim, quando estiver finalizando, eu venho mostrar pra vocês daí. Pessoal, finalizando aqui, então, ó, cheguei no meu último intervalo de pontos altos, venho sobre o ponto baixo aqui e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu corto meu fio, né, e deixo a ponta aqui pra arrematar depois. Vocês podem arrematar quando concluir, tá? Eu só vou arrematar o meu trabalho depois pra seguir mostrando aqui pra vocês. Aí, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, em qualquer canto, tá? No ponto baixo, assim, entre meios bloquinhos de pontos altos. Vou pegar na alcinha de trás, tá? E daí, eu vou vir com o meu fio em canto aqui, ó. Deixo uma ponta também pra arremate. Aí, eu laço a linha e passo aqui por dentro, só com um pontinho. Pulo, ó, pro ponto alto aqui, ó, e faço um ponto baixo. Sempre pegando a linha de trás, tá? Ó, só a alcinha de trás, ó. Venho aqui na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Pulo pro próximo ponto, na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Ó, nos três primeiros pontos altos, eu faço só o ponto baixo, tá? Daqui, ó, no quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Então, venho aqui dentro e faço mais um ponto baixo. Sempre tendo cuidado pra pegar só na alcinha de trás, tá? Aqui, assim. Aí, pulo pro próximo pontinho aqui, ó, pegando na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Tá? Subo com três correntinhas. Venho aqui, ó, no mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Pra ser tipo picô, sabe? Só que eu tô fazendo sem entrar dentro de pontinho, né? Aí, no próximo ponto alto aqui, pego na alcinha de trás, faço um ponto baixo e vou fazer um terceiro pontinho assim. Subo com três correntinhas. Venho aqui e faço mais um ponto baixo. Aí, aqui, os próximos três pontos altos, eu só faço ponto baixo, tá? Pegando na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Vou pro próximo, na alcinha de trás, faço um ponto baixo. Pulo aqui, ó. Um ponto baixo. Aí, faço aqui, ó, no ponto baixo. Faço um ponto baixo, eu repito o ponto baixo. Cheguei no próximo bloquinho de pontos altos, tá? Vou fazer ponto baixo, ó, pegando na alcinha de trás. No primeiro ponto alto. No segundo. E no terceiro. Aí, no quarto, eu começo a fazer aquele pontinho. Subo com três correntinhas. Retorno aqui e faço um ponto baixo. Aí, pulo pro próximo, pegando na alcinha de trás. A alcinha de trás, vocês vão entender depois por quê, tá? Que eu tô pegando na alcinha de trás. Quando eu for fazer o outro pontinho em dourado, aí, vocês vão ver que vai ter um acabamento bem mais bonitinho pegando nessa alcinha de trás, tá? Aí, eu subo aqui com três correntinhas de novo. Venho aqui, ó. E faço meu ponto baixo. Pulo pro próximo aqui, ó. Pegando na alcinha de trás e faço um ponto baixo. E vou subir com três correntinhas de novo. Uma, duas, três. Venho aqui e faço um ponto baixo dentro do mesmo pontinho. Aí, aqui, os próximos três pontos altos, só repito com ponto baixo. Pegando na alcinha de trás, tá? Um, dois, três. E sobre o ponto baixo aqui do cantinho do entremeio também. Ponto baixo. Aí, eu começo a repetir o que eu já fiz aqui, tá? E o nosso pontinho, ele vai ficando assim, tá? Bem delicadinho, bem bonitinho. Pessoal, chegando ao final aqui, tá? Ó, eu vou fazer um ponto baixo no... Aonde eu fiz o meu primeiro pontinho aqui. Aí, eu vou cortar a minha linha aqui, ó. E vou... Fazer o nozinho aqui. Assim, essa linha, o nozinho, ele só vai ficar firme queimando, tá? Então, vocês vão dar o nozinho aqui assim, aí vão cortar o fio não tão rente, porque ele se desmancha, tá? E daí, queima o fiozinho que ficou, tá? E daí, é só queimar, ó, ele já vai começar a se desmanchar. Daí, tu corta mais ou menos aqui assim, ó, e queima até chegar lá, pra ficar bem firmezinho a linha, pra ela não se desmanchar, tá? Agora, a gente vai usar essa mesma linha, pra fazer um outro detalhe aqui, pra deixar o acabamento ainda mais bonitinho, tá? Então, olha só. Vou vir aqui, ó, sobre o ponto baixo. Agora, eu passo por... Pelas duas alcinhas, tá? Vou deixar uma ponta do meu fio aqui pro arremate. Que também vai ser nozinho e queimar, tá? Aí, aqui, eu vou fazer por cima, ó. Então, venho aqui, ó, dentro do meu ponto, busco o fio e passo aqui por dentro, ó. Aí, pulo pro próximo pontinho, busco o fio, passo aqui por dentro, vou pro próximo ponto, busco o fio. Eu vou fazer esse trançadinho por toda a carreira e daí vai dar um acabamento bem bonitinho, ó. Vou fazer todo esse motivo pra vocês verem, ó. É só buscar o fio e passar pelo fio que eu tenho na agulha, ó. Coloco aqui. E vou fazendo como se fosse uma costura aqui por cima. E daí, como eu trabalhei com a outra carreira na alcinha de trás, daí fica esse verdinho em evidência, assim, ó. Fica bem bonitinho, né? Um acabamento bem bonitinho mesmo. Então, eu vou fazer assim, ó, até no ponto baixo aqui, tá? Eu faço esse acabamento, ó, em todos os pontinhos. Vou seguir assim até o final. Quando eu chegar ao final, corto a linha, faço um nozinho, queimo. Essa linha em canto é necessário queimar, tá? Senão, ela vai se desmanchar. E tá pronto o nosso modelinho, tá? Só seguir assim até o final. Bom, pessoal, então, o resultado ficou assim, nosso modelinho de suplá, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.